A Polícia Civil recuperou placas solares que foram adquiridas por criminosos depois de um golpe. Isso vem crescendo e muito no nosso país, né? A utilização da energia fotovoltaica, energia solar. Mas os criminosos também estão de olho em relação a isso. E vem aplicando golpes, golpes em várias e várias pessoas. Dois suspeitos foram presos por receptação dessas placas aí que você está vendo. A Carolina Barros também está comigo e tem as informações nesta sexta-feira desse trabalho feito pela Polícia Civil. Excelente trabalho. Carol, bem-vinda. Boa tarde. Oi, Rafa. Boa tarde para você e para quem nos assiste também no Balanço Geral. Trabalho excelente da Polícia Militar, inclusive recuperando grande parte dos materiais que foram alvo de uma fraude. Eles foram adquiridos mediante fraude e foram presas duas pessoas, dois homens de 21 e de 34 anos em um condomínio de luxo no bairro Nova Uberlândia, aqui na nossa cidade. Bom, doutor Marcos Tadeu Brandão de Brito, delegado-chefe da Polícia Civil aqui de Uberlândia, vai nos explicar mais detalhes acerca dessa ocorrência que inclusive envolve outras questões. Você citou, Rafa, o crime de receptação, mas tem outros crimes envolvidos, tudo começando mediante fraude. Boa tarde, doutor Marcos, seja bem-vindo. A que tipos de crimes esses homens, que tipos de crimes estão sendo atribuídos a esses dois homens? Boa tarde, Rafael. A Polícia Civil de Minas Gerais, mais uma vez demonstrando a importância de uma investigação bem feita, nós conseguimos, então, recuperar diversas placas de energia fotovoltaica que haviam sido adquiridas através de fraude, ou seja, o crime de estelionato, praticado contra uma empresa lá da região metropolitana de Belo Horizonte. Elas teriam, mediante fraude, sido vendidas para Carandaí. Diante disso, a Polícia Civil começou um trabalho investigatório. Nós conseguimos, então, recuperar ontem à tarde os nossos investigadores, dando aquele show de investigação, conseguiram, então, recuperar essas placas aqui em Uberlândia. O grande detalhe que nós conseguimos apurar, as placas foram adquiridas utilizando o contraventor CNPJ falso. Aí entra a importância do comerciante verificar todos os dados daquela pessoa para quem ele está vendendo o produto. Utilizou, então, documento falso, dados falsos, passou para terceiro, vieram aqui para Uberlândia, foram adquiridas por 40 mil reais, mil reais cada placa. E aqui em Uberlândia, nós apuramos que elas estavam sendo comercializadas pela metade do preço. Ou seja, o estelionato está evidente. A receitação específica, artigo 181 do Código Penal, uma das características é o quê? A aquisição de um produto por um produto de mercado, o seu preço venal. O que faz com que o adquirente tenha condições de suspeitar da origem ilícita daqueles objetos. As duas pessoas responsáveis, elas foram presas em flagrantes por estelionato e as pessoas que adquiriram essas placas, elas irão responder a inquérito policial a fim de apurar se ocorreu ou não o crime de receptação. Fazendo um balanço geral, então, é muito importante lembrarmos daquela expressão, a esperteza sempre engole o esperto. A pessoa achando que está fazendo um ótimo negócio, na verdade, ela está colaborando com a criminalidade. É importante a gente falar a quantidade, né? Eram muitas placas, 40 placas ao todo? 40 placas ao todo. Algumas já estavam, inclusive, danificadas. 40 mil reais que aquela pessoa teria tido de prejuízo. Mas, graças à investigação da Polícia Civil, ao desempenho dos nossos investigadores, nós conseguimos recuperar, fizemos contato com a vítima e ela já está deslocando para Uberlândia a fim de reaver o seu patrimônio. Dessas duas pessoas presas, esses homens de 21, 34 anos, com eles, eles que foram presos em flagrante, eles estavam dentro de um veículo com algumas dessas placas. Outras já haviam sido instaladas na casa de clientes. Exatamente. Eles foram surpreendidos na porta de um condomínio de luxo aqui da cidade. Olha só, na porta de um condomínio de luxo aqui da cidade. Aí entra aquela expressão, quem vê cara não vê coração. Só porque é um condomínio de luxo está à prova de qualquer coisa? Negativo. A índole. A personificação de cada pessoa tem que ser analisada de per si. Dentro disso, nós conseguimos recuperar essas placas, eles já foram presos, eles foram autuados em flagrante, sendo que um deles, inclusive, já possui passagem por estelionato. É interessante também a gente reforçar, porque o senhor acabou de falar sobre essa questão de quem vai adquirir um produto roubado. Normalmente, produto de crime. Esse produto está sempre com um preço muito abaixo do mercado. Fica claro, fica evidente que essa pessoa tentou alguma vantagem nesse caso financeiro. Exatamente. Inclusive, é uma das circunstâncias do artigo 180, que é a receptação, a aquisição do produto por um preço bem aquém do valor de mercado. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, você que está com uma construção, quando for adquirir qualquer bem, verifique. E aí eu volto a usar aquela expressão, a esperteza sempre engole o esperto. O estelionato é o crime que mais conta com a participação da vítima. Por quê? Porque ela é seduzida pelo lucro fácil. Nossa, estou fazendo um ótimo negócio. Prepara, porque no balanço geral, você acaba sendo o quê? Indiciada ou por estelionato ou por receptação. Nós agradecemos, então, esses esclarecimentos do doutor Marcos Tadeu, delegado-chefe da Polícia Civil aqui de Berlândia, acerca desse trabalho que foi feito muito rapidamente, viu? Porque a aquisição dessas placas foi negociada no dia 4 de dezembro. Olha só, 10 dias depois, 11 dias depois, esses homens já estão presos aqui na cidade, envolvendo, então, vários tipos de crimes, começando pelo estelionato, porque adquiriram mediante fraude, depois tem a receptação. Então, tem várias questões que são envolvidas e a nossa Polícia Civil está de olho em tudo isso. Rafa. Exatamente, trabalho importantíssimo, disse muito bem o doutor Marcos Tadeu, em relação a esse trabalho de recuperar essas placas. Evidentemente que essas placas hoje têm um grande ganho no mercado, né? Vem crescendo o consumo, mas a pessoa tem que desconfiar e sabe, evidentemente, que está pagando muito barato por um preço, querendo ganhar vantagem e ajudando essa organização criminosa. Parabéns ao trabalho da Polícia Civil. Mas deixa eu aproveitar, Carol, agradecer ao doutor Marcos Tadeu, sempre gentilmente conversando com a gente. Hoje, o doutor Marcos Tadeu está de aniversário, então, parabéns, viu, doutor Marcos Tadeu? Muita saúde, muita paz, muita sabedoria para continuar desempenhando esse trabalho, essa função tão importante à frente da Polícia Civil aqui da cidade de Uberlândia. Fica aqui o meu abraço, não só o meu, mas de todo o grupo Paranaíba, as nossas felicitações. Muito obrigado, viu, doutor? É isso, Rafa, está te desejando os parabéns pelo seu aniversário. Em nome de toda a TV Paranaíba, toda a rede Paranaíba, rádio, TV, enfim, parabenizando pelo serviço prestado, pela pessoa que o senhor é, né, idônea, sempre trazendo respostas para a nossa população, muito querido por todos nós. Ficam os nossos parabéns e desejos de muito sucesso, com certeza, tanto pessoal quanto profissional. Receba o nosso abraço. Muito obrigado. Muito obrigado. Valeu, obrigado, doutor Marcos Tadeu, obrigado, Carol, trazendo as informações. É o nosso balão geral de olho, a gente sabe tudo, estamos aí atentos. Mas parabéns ao doutor Marcos Tadeu, que está aí à frente da Polícia Civil, um trabalho que é extremamente difícil, mas sempre, gentilmente, atende à imprensa e explica sobre os trabalhos que são realizados aqui na nossa cidade, investigações importantes como essa, que foi desencadeada hoje aqui na nossa cidade. Então, vamos lá.